Estou aqui no meu passeio pelos Jardins da Academia Paraibana de Letras, Casa de Augusto dos Anjos, grande vulto da nossa história, paraibano do século. Tenho entrevista com o presidente da Academia Paraibana de Letras, Amálio Leite. Vamos conversar também com Ana Paula Cavalcante, escritora, e com o acadêmico Eitel Santiago de Brito Pereira, um programa imperdível. Fica com a gente, o Histórias da Cidade está no ar! O Histórias da Cidade está no ar! e os presentes se encontram na Academia. Sob a expressão latina decus etiopus, que se traduz estética e trabalho, a Academia Paraibana de Letras carrega uma missão por mais de 80 anos, fomentar a cultura e a intelectualidade da Paraíba. Histórias da Cidade tem a honra hoje de conversar com o presidente da Academia Paraibana de Letras, Severino Ramalho Leite, que nos recebeu aqui, nos recebe aqui na Academia e vai contar, Ramalho, o início dessa história. A Academia que nasceu em meados de setembro de 1941 e grandes vultos da história da Paraíba passaram por aqui. No dia 14 de setembro de 1941 é a data que assinala a fundação da Academia. Foi a última Academia dos Estados a ser criada. Então a Federação das Academias fez um ofício ao Instituto Histórico, que é a nossa instituição mais antiga, é de 1905. Aí então o Instituto Histórico nomeou uma comissão para que essa comissão tomasse, fizesse os procedimentos para criar a Academia. Esse esforço do Instituto Histórico foi em vão, não resultou na criação da Academia. Então, tempos depois, o Coriolando de Medeiros e outros convocaram uma reunião para a biblioteca pública e esses intelectuais paraibanos juntaram-se na ideia de criar a Academia. E daí nasceu a Academia Paraíba Banda de Letras, que começou se reunindo em casas dos sócios. Uma delas era a casa do Álvaro de Carvalho, que foi vice-presidente de João Pessoa. Quando João Pessoa foi morto, ele assumiu o governo da Paraíba e foi um dos fundadores da Academia. Então, muitas das sessões da Academia, no início, foram na casa, na residência do Álvaro de Carvalho. E as solenidades eram feitas em teatros, no prédio da Assembleia Legislativa, em qualquer outro ambiente que comportasse maior número de pessoas para as sessões solenes. De modo que é este o nascer da Academia Paraíba Banda de Letras, que agora está completando, desde setembro, 81 anos de vivência. E, graças ao Oscar de Castro, que foi presidente da Academia por 25 anos, ele conseguiu adquirir, com esforço junto ao governo, junto à arquidiocese, que era proprietária dessas casas, essas duas casas para a sede da Academia Paraíba Banda de Letras. Então, hoje, a Academia desenvolve atividades junto aos estudantes do Estado, porque nós temos um convênio com a Secretaria da Educação e Cultura, e, neste convênio, está previsto um projeto denominado Prioridade da Leitura na Sala de Aula. Então, nós estamos levando a Academia às escolas, fazendo palestras, dando aula e divulgando o autor paraibano. Internamente, dentro desse mesmo programa, nós aqui fizemos um curso para professor, e envolveu inicialmente professores do Estado, mas que, nessa segunda etapa, nós estamos pensando em abrir também para os professores da área municipal, professores de literatura e de português. Ramalho Leite, muito obrigado por nos receber aqui. As portas estão abertas para todos. Muito obrigado. Vamos conversar agora com a escritora Ana Paula Cavalcante, que tem esse projeto muito importante da Academia Paraibana de Letras, esse projeto de formação dos professores para levar essa literatura para os estudantes, estimulando a leitura dos nossos autores paraibanos. Isso. É um projeto muito importante, essa parceria do Governo do Estado com a Academia Paraibana de Letras, que tem duas vertentes, com os professores e com os alunos. Com os professores, os cursos são dados aqui, são apresentados aqui na Academia, aos sábados, com os professores Milton Marx e Ângela Bezerra, em caixa. Então, assim, são cursos para aprimorar justamente a formação de professores na linha de Augusto dos Anjos, eles abordam Augusto dos Anjos, e Ângela aborda a parte dos escritores paraibanos como um todo. Então, assim, é muito importante. E na parte das escolas, que a meta é também formar os alunos, trazer a literatura, levar a literatura paraibana para junto dos alunos. Então, temos Eldemora, Zé Otávio e Hildeberto Barbosa. Então, eles vão dar palestras nas escolas. Então, essa troca de conhecimento entre os acadêmicos e os alunos. Nós já tivemos sete escolas envolvidas, mais de 100 alunos em cada escola. Então, acho que uns 700 alunos já receberam esse banho de cultura que esses três imortais estão dando, estão oferecendo para eles. Então, isso é muito interessante. E o resultado é essa troca com os professores, com os alunos, e esse estímulo, né? Os alunos se sentem estimulados à leitura a partir desse diálogo com os escritores. É muito, porque assim, eles começam a entender as obras desses escritores. Augusto dos Anjos, que é muito difícil, né? Uma leitura muito difícil. O acadêmico Helder Moura, ele faz uma abordagem sobre a escrita, né? Como acontece a escrita. Então, ele conversa com os alunos e mostra a possibilidade de muitos ali se tornarem também escritores. Então, eles ficam realmente fascinados com essa possibilidade de criarem alguma coisa. É muito interessante, é muito gratificante ver essa troca. Confraria Sol das Letras, ela foi criada em 2013 e nós temos esses projetos também de levar os escritores para junto dos alunos. Nós estivemos em Sapé, nós estivemos em Mariba, Naneiras, e levando sempre os escritores para essa conversa com os alunos, né? Então, assim, é muito interessante. E houve essa interação. E o grande projeto do Sol das Letras, você sabe que todo mundo conhece, é o Porro do Sol Literário. Então, a confraria, com a parceria com a PL, desde o início, estamos desenvolvendo esses projetos. E foi quando o presidente Ramalho Leite nos convidou para apoiar esse projeto deles junto com o governo do Estado. Mas também que está aberto para as escolas também municipais e particulares. Então, eles abriram também o leque para professores e os alunos, as escolas que queiram receber os escritores. Então, a confraria, a gente funciona mais como esse meio de campo, contato com as escolas, sabe? Contato com os professores para poder viabilizar esse projeto. Os dois professores são, assim, super preparados, né? Tanto que tem uma cadeira aqui na academia que o reconhecimento por toda bagagem que eles têm. Então, Milton Marcos, professor Milton Marcos, Angela, então... Aí, eles pegam os livros que a gente, assim, o eu de Milton Marcos pega o eu, aí vai explicando, vai falando e você vai entendendo realmente, entrando na magia do livro de Augusto, né? E Angela Bezerra falando sobre os escritores atuais, sobre Luiz Augusto Crispim, sobre Marília Arnault. Então, assim, é muito, muito. Eles têm realmente aproveitado bastante. Então, isso para eles poderem levar aos alunos deles esse aprendizado. Então, acredito que os professores que participarem desse curso, eles vão ter muito que oferecer aos seus alunos. O Jardim de Acadêmicos é um espaço de encontro e realizações. Nele encontramos os grandes vultos que passaram pela Academia Paraibana de Letras. Assis Chateaubriand, Epitácio Pessoa, Pedro Américo, Ariano Suassuna, todos imortalizados pelas obras e lembrados nas fotos e registros históricos da casa. A Academia pulsa com a atividade dos seus membros. Conversamos com o escritor e professor Itel Santiago, autor de vários livros, muito sobre ciências políticas e direito. Gosto muito de vir aqui e encontro aqui, vamos dizer assim, lembranças do meu pai, que presidiu esta casa por 10 anos. E gostava muito de conviver com os escritores e artistas paraibanos que formam essa importante casa de preservação da cultura e difusão do nosso patrimônio artístico e literário. E Deus me premiou com a possibilidade de ser eleito, muitos anos depois da morte dele, para integrar essa casa das letras da Paraíba. Já estou aqui há um ano e nove meses, vai completar dois anos em dezembro desse ano. E tem sido para mim motivo de estímulo para estudar mais, ler mais e escrever mais. Doutor Itel, como é que o senhor imagina aqui essa academia no futuro, como ela estará? E é preciso incentivar a educação, é preciso fomentar a educação para que a cultura no nosso país se mantenha viva. Entre a gestão da querida acadêmica que me recepcionou, Angela Bezerra de Castro, sucedida por Ramalho Leite, nessas duas últimas gestões e Ramalho agora está reeleito, se procurou aproximar a academia das escolas. Estão havendo cursos sobre literatura, muitos acadêmicos dando aulas. Isso tem sido muito bom, porque está levando a cultura para junto da estudantada, para estimular os jovens paraibanos a cultivarem as artes e as letras, a valorizarem os grandes nomes da cultura paraibana. Está sendo feito agora, é um trabalho maravilhoso. Além da preservação do prédio, isso aqui se chama o Jardim dos Acadêmicos. Tem grandes figuras aqui, perfis de grandes figuras da cultura paraibana. Nessa casa morou Augusto dos Anjos, o maior poeta da Paraíba, que no final do século passado foi considerado, numa enquete feita, como o paraibano do século. Concorrendo com nomes extraordinários da cultura brasileira, vamos dizer assim, paraibana e brasileira. Concorreu com Zé Américo de Almeida, com Ariano Soassuna, com Epitás Pessoa, que ocupou os três poderes da República e outros grandes nomes que participaram daquela enquete. Essa casa está num sítio histórico da maior importância. Aqui tem a Igreja do São Francisco, aqui à direita, e o Convento de São Bento, que encanta quem visita a Paraíba. Então, muito obrigado pela entrevista. O Histórias da Cidade fica honrado de recebê-lo. E a cultura da Paraíba, a intelectualidade, segue viva e segue pulsando aqui na Academia Paraibana de Letras. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de dar uma palavra sobre a Academia Paraibana de Letras, para que o Pessoense se interesse também de visitar esta casa. Para que o Pessoense se interesse também de visitar esta casa. Para que o Pessoense se interesse também de visitar esta casa.